Eu acho que a música popular brasileira é a coisa mais forte que o Brasil tem. É a força maior que existindo no Brasil pode dialogar, se opor, se unir e encarar as outras forças todas. Por exemplo, a força econômica. A música popular brasileira é a coisa mais forte que o Brasil tem. Por exemplo, a música popular brasileira é a coisa mais forte que o Brasil tem. Visto no bravo a capacidade da gente como povo de superar o que há de baixo astral e todas essas outras coisas. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar, minha cara, minha cuca ficar, deixa eu cantar, que é pro meu corpo ficar, pra ficar joia rara. Qualquer coisa que se sonhar, canto e danço o que dará. Deixa eu dançar, que eu fico, minha cuca ficar, pra 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 ficar. E é para o mundo ficar E é para o mundo ficar Qualquer coisa que se sonhar Canto e dança e grita Deixa eu dançar O meu cor eu vou ficar Minha cara Minha cuca ficar Deixa eu cantar E é para o mundo ficar Para ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhar Canto e dança e grita Deixa eu dançar Para o meu corpo ficar Dança o que rara Eu acho que a música popular brasileira É a coisa mais forte que o Brasil tem E é para o mundo ficar Deixa eu dançar Minha cara Minha cara Minha cuca ficar Deixa eu dança e grita E é para o mundo ficar Para ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhar Qualquer coisa que se sonhar Canto e dança o que dar Deixa eu dança e grita Deixa eu dança e grita Qualquer coisa que se sonhar Eu acho que a música popular tem feito com que a gente possa vislumbrar uma capacidade da gente como povo De superar o que há de baixo astral em todas essas outras coisas Deixa eu dança e grita 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 A CIDADE NO BRASIL